A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No final da mensagem, eu e ela vamos estar lá pra abençoar sua vida E ela vai cantar agora E vocês vão saber o que é Deus na vida de uma pequena menininha como esta aqui Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus por isso? O microfone então, pode soltar o CD da Raquelzinha Canta, filha Glória a Deus, a paz do Senhor e a igreja Aleluia Diga que é só pra ele a glória Aleluia Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Diga que é só pra ele a glória Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Aleluia Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Aleluia Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Aleluia Ainda glória Ainda glória Ainda glória Ainda glória Pra sempre, amém Aleluia Ainda glória Aleluia De glória Ainda glória Ainda glória Pra sempre, amém Tão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Tão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Aleluia! Tão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Tão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Aleluia! 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 Glória! Pra sempre amém Toda glória Ainda glória Ainda glória Ainda glória Pra sempre amém É pra ti a glória Senhor Ainda glória 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 Pra sempre amém Ainda glória Ainda glória Ainda glória Glória Ainda 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 glória Uma glória Ainda glória A glória Na glória Ainda glória Ainda glória E enquanto os irmãos estão localizando, eu quero, antes de mais nada, estar agradecendo a pessoa querida do nosso Espírito Santo E certamente ao eterno Deus e a pessoa de Jesus por estarmos aqui esta tarde Tendo a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor É a décima primeira vez, 11 anos que eu assumo esse microfone para pregar E agora há pouco mesmo, há poucos instantes, pela graça de Deus, eu sentia como se fosse a primeira vez E a cada vez que eu retorno aqui, a emoção, o coração, a alegria, torna-se sempre única e especial Por essa razão, louvo a Deus pela vida do nosso patriarca, este homem incansável Há pouco eu vi aqui Deus usá-lo de uma forma muito especial, o pastor Cezino Bernardino Este ícone, certamente o pai das missões brasileira Um homem que dedica sua vida há tantas décadas incansavelmente Na pregação do Evangelho, no envio de missionários E principalmente mantendo centenas e milhares de famílias espalhadas por este mundo todo São mil trezentas e cinquenta e uma famílias em mais de cinquenta projetos Espalhados pelos todos os quadrantes da terra E isso realmente, somente Deus pode presentear a terra com um projeto tão especial como os gideões missionários da última hora Agradecendo ao pastor Cezino Também quero, de uma forma especial e carinhosa, deixar aqui meu abraço ao missionário Irmã Elba Como também ao pastor Reuel Bernardino Que está lá no pavilhão, em outra extensão desta grande festa Que é um amigo nosso e também filho do pastor Cezino E também ao príncipe das missões Porque ao seu Deus, Deus lhe confiou o DNA Bernardino E também a grande unção de seu pai sobre a sua vida Deus abençoe a missionária Irmã Jeane Como também a todos os que estão envolvidos nesta gigantesca festa São mais de mil pessoas que estão trabalhando aqui Dentre a diretoria, aos irmãos que estão aí anônimos Em diversas partes aqui deste grande projeto dos gideões Aqui neste culto com a pessoa do pastor Eliel, sua esposa Pastor Eliel foi quem, pela primeira vez aqui, acreditou no meu ministério Há 12 anos atrás, quando me deu 15 minutos para falar ali na igreja, né pastor Eliel Me recordamos como se fosse hoje Deus o abençoe, bem-vindo a casa Também a doutora Fabiana, que é nossa amiga pessoal E a quem o Senhor Deus trouxe para cá para trabalhar ao lado do pastor Cezino Ao meu amigo, pastor Marco Aurélio Deus lhe abençoe e possa o Senhor estender sua mão sobre a sua família Os que vieram preparados para ouvirem a palavra de Deus E que já encontraram a epístola de Paulo a Filemon Digam Aleluia Eu estou acompanhado como sempre da minha esposa Sinara que está aqui E diversos amigos que vieram nesta tarde junto conosco nos prestigiar E interceder pelo nosso ministério Dentre eles muitos pregadores Aqui são inúmeros companheiros que estão aqui Mas na medida do possível eu vou citar a todos os meus companheiros Especial ao meu amigo pastor Marco Feliciano Que está aqui esta tarde, a quem eu admiro e respeito E tenho aí caminhado segundo os passos de Jesus e depois os seus passos Deus lhe abençoe Obrigado pastor Marco pelo seu carinho Sua equipe, doutor Bauer, pastor Charles Augusto Estão lhe acompanhando Pastor Júnior Souza, que agora cada dia perdendo um pouquinho dos seus quilinhos Está ficando esbelto, bonito A irmã Marinesa cuidando muito bem do meu companheiro Deus lhe abençoe Pena que eu perdi meu amigo de picanha e muqueca Mas vamos ter que comer um pouquinho mais light Deus abençoe pastor Abílio Santana Que ontem pregou lá no pavilhão E eu fiquei impactado com a palavra que Deus lhe confiou Deus o abençoe em Cristo Jesus Também estou hoje aqui com o pastor e doutor Antônio Silva, nosso amigo Pastor Anderson Silva, nosso companheiro Pastor Fernando Peters Pastor Júlio Ribeiro Enfim, são muitos companheiros Pastor Fábio Ramos, lá de Curitiba Onde está? Pastor Fábio Ramos, que é da nossa convenção estadual da CEADEP Bispo Nacagal Deus abençoe a todos Mais do possível Pastor Amadeu Vieira Que também vai estar participando aí, pregando daqui a poucos dias Pastor Carlos Brito Enfim, a todos os meus companheiros Pastor Iveraldo Pereira Deus, vem aqui um pouquinho só para todo mundo ver mais uma vez Meus irmãos, olha aqui para mim Por favor, antes de nós lermos É muito importante o que eu vou dizer O corpo de Jesus estava exposto no Calvário E naquela época, crime de onda contra Roma era sujeito à morte Mais do que isso Tinha que servir como exemplo Então, todo criminoso condenado à morte de cruz O corpo era exposto no Calvário E lá permanecia dois a três dias Aves de rapina vinham e devoravam o corpo de Jesus Eram saqueados E assim por diante Para serem escárnio e também exemplo para todos Quanto cometessem qualquer crime contra Roma Jesus quando passou nesta terra Fez amigos, aliados, discípulos, mantenedores Conheceu gente influente Gente que não tinha influência nenhuma Dentre os amigos que Jesus fez Ele conheceu um homem chamado José de Arimateia Um senador Um homem que tinha influência com a nação judaica E também com Roma Usando sua influência Ele intercedeu e pediu que eles Permitissem que ele cuidasse do corpo de Jesus Ele terminou tirando o corpo de Jesus do Calvário E o sepultou na sepultura dele Particular da sua família E todos nós sabemos Ao terceiro dia Jesus ressuscitou Para a glória de Deus O que eu tenho para vocês Para todos nós E para a nação brasileira É que o corpo de Jesus Hoje somos nós Quem é corpo de Jesus? Aqui levante a mão por favor Mais alto Bata no seu peito e diga Eu sou o corpo de Jesus Mão direita lá em cima Dedo de profeta Aponte para o narizinho Para quem está do seu lado E diga A igreja Forte A igreja É o corpo de Jesus Diga O que você quer que façam Com o corpo de Jesus? Vamos deixá-lo exposto Para aves de rapina Devorar Adentrar Saquear O corpo de Jesus De forma alguma Então nós precisamos De homens de influência Para que cuidem do corpo de Jesus Para que leis sorratinas Não entrem no meio do corpo de Jesus E permitam que esta palavra Seja ferida Por inverdades Criadas pelos homens Então estenda a mão para cá Por favor Estenda a mão assim Isso Levante a mão com alegria Quem está na sua casa também E você vai dizer comigo Pastor Everaldo Deixa Deus te usar E ajude A cuidar do corpo de Jesus Amém? Deus o abençoe Muito obrigado meu companheiro Carta de Paulo a Filemón Versículo 1º Desta epístola que diz assim Paulo Prisioneiro de Jesus Cristo E ao irmão Timóteo Ao amado Filemón Nosso cooperador E a nossa irmã Áfia E a Árquipo Nosso companheiro E a igreja que está Em sua casa Graça a voz e paz Da parte de Deus Nosso Pai E da do Senhor Jesus Cristo Todavia Versículo 9 Todavia Peço-te Antes por amor Sendo eu Tal como sou Paulo O velho Diga comigo forte Paulo O velho E também agora Prisioneiro de Jesus Cristo Peço-te por meu filho Onésimo Que gerei nas minhas prisões No qual No outro tempo Te foi inútil Mas agora A ti E a mim Muito útil Eu te tornei a enviar E tu Torna a recebê-lo Como ao meu coração Eu bem o quisera Conservar comigo Para me servir Por ti Mais prisões Do evangelho Mas nada Quis fazer Sem o teu Consentimento Para não parecer Que o teu Benefício Fosse como Por força Mais voluntário Versículo 17 Assim Pois Se me tens Por companheiro Recebe-o Como a mim Mesmo E se te fez Algum dano Ou te deve Alguma coisa Põe isto Na minha conta Eu Paulo Da minha própria mão Escrevi Eu o pagarei Para não dizer Que a mim mesmo Tu me deves Mas Sim como irmão Eu me regozijarei De ti No Senhor Reanima o meu coração No Senhor Se você pode Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Prazer estar com o pastor Vanderlei De São Paulo Vanderlei Novo Deus me abençoe Feche os olhos Curve a cabeça Senhor Deus Aqui estamos Nesta tarde tão linda De 3 de maio De 2014 No 32º congresso Dos gedeões missionários E eu estou tendo Mais uma vez A responsabilidade De transmitir Sua boa palavra Senhor Eu estou neste púlpito Como sempre O Senhor sabe Estou aqui Para pregar Sua palavra Eu não vou usar Esta tribuna Para desabafar Nem para expor As minhas próprias Agonias Mas eu vim aqui Para abençoar A nação brasileira Eu vim para transmitir Uma mensagem Dos céus Por isso Deus Me ajude Porque eu agora Mais do que nunca Eu sou dependente Da sua misericórdia Sou dependente Da sua inspiração Sou dependente Da sua graça E eu venho Diante do Senhor Com temor Com humildade Com tremor E eu venho Diante de Ti Ó Deus Lhe pedir Retire Senhor Agora Toda expectativa Contrária Toda altivez Humana Toda perspectiva Que não venha Do Senhor Mas as expectativas Do céu Venham se cumprir Na terra E que mais uma vez Centenas e milhares De pessoas Que estão aqui Oxalá Ao terminarmos Esta primeira parte Desta reunião E antes de adentrarmos Na noite Onde o reverendo Pastor Samuel Ferreira Irá pregar Nós já possamos Entrar neste ginásio Tendo a certeza O Senhor Falou conosco E mais uma vez Por Deus Fomos surpreendidos E impactados Por isso Deus Moços Jovens Mulheres Crianças Amigos Aqueles que estão Aqui dentro Os que estão lá fora Pelos telões Os que estão na rádio Na internet Na televisão O aonde este DVD chegar Que esta mensagem Possa gerar vida Possa curar pessoas Possa transformar situações Casamentos Ministérios Resgatar Sanar Que tenha a mesma alegria Que eu tenho de pregar Senhor eu preciso de pregadores O Senhor precisa de pregadores Então Deus Este exército De anônimos De homens e mulheres De Deus Que estão nos ribeirinhos Do Amazona Do Iapoque Que é o Chuí deste país Do Rio Grande do Sul Ao Amapá Aonde houver Uma voz brasileira Que está disposta A fazer a diferença E mostrar Que a nação brasileira Não vai se curvar Essa nação Pertence ao Senhor Jesus Aonde esta minha voz Profética chegar O Senhor vai dar coragem O Senhor vai dar ânimo O Senhor vai dar mensagens Reveladas E para começar Senhor Aonde houver alguém Aqui neste ginásio Que acredita No que eu acredito Que sonha Com o país Que é o sonho Que acredita Na nação De uma brasileira Mudada pela sua igreja Se é verdade Deus Vai aonde este crente está Pega ele E começa a mostrar Para ele Só um pouquinho Aquilo que vamos sentir Aqui hoje Se é verdade Só quem acredita Ainda no arrebatamento Da igreja E na maneira Com a qual Jesus Vai te usar Para mudar este país Por um minuto Levante a mão Abra a sua boca E deixa a sua voz Chegar neste Brasil Aleluia Só para deixar o diabo Preocupado Com o que vai acontecer Nesta tarde Dá um grito De glória Para tremer Este lugar aqui Quem tem um assento Assente-se Quem não tem Fica em pé comigo Me ajudando E dando glórias Ao nome bendito De Jesus Todas as vezes Que tenho tido A oportunidade De meditar Na Bíblia Sagrada Ao longo destes Muitos anos Que não só Sou um pregador Mas também Um apaixonado Pelas Escrituras Sagradas E amando a Bíblia Como também O Evangelho De Jesus Eu percebo Que a história Bíblica Se resume Em três homens Que na verdade Tornaram-se Os ícones Os representantes Principais De toda a história Não só a história De Israel No Antigo Testamento Como a história Neotestamentária Da Igreja de Jesus E principalmente Da vinda de Jesus Em sua primeira Passada Ou passagem Por esta terra Dentre Os personagens Que se destacam No Antigo Testamento Nós encontramos Alguém Chamado Moisés Que na minha opinião É o maior homem E maior vulto Do Antigo Testamento Que não só Participou Da maior retirada Ou maior maneira Com a qual Deus mobilizou Toda a nação De Israel Para saírem Do Egito E chegarem A divisa Da terra da promessa No Novo Testamento Não só no Novo Mas no centro De todas as atenções Bíblicas Haja vista Que este livro É cristocêntrico Então O maior homem Não só Do Novo Testamento Mas também De toda a história Bíblica É a pessoa Bendita De Jesus Cristo O centro De todas as atenções Mas depois De Jesus Depois de Moisés Lá no Novo Testamento Encontramos Um terceiro personagem Que também Sem sombra De dúvidas Tornou-se Um dos ícones De toda a história Do cristianismo Toda a história Bíblica E toda a história De nossa fé Saulo de Tarso Paulo Aquele a quem Deus resolveu Fazer dele O maior missionário Que esta terra Já conheceu Porque é através Do ministério De Paulo Que as nações Gentílicas Foram alcançadas No início De nossa fé Pela propagação Da palavra Genuína Do evangelho De Jesus Para poder contar A história Da epístola Pessoal de Paulo Ao seu amigo E escudeiro Filemon Eu preciso Antes de mais nada Fazer aquilo Que eu costumo fazer Ou seja Montar O pano De fundo Histórico Ou seja O cenário Bíblico Histórico E contemporâneo Da vida Deste apóstolo E dos demais Discípulos De Jesus Todos sabemos Que há mais De dois mil Anos atrás Deus olhou Do céu E após Quatrocentos Anos De silêncio Em que Deus Não comunicava-se Com a terra Nem por voz De profeta Nem por voz Revelada Nem por urim Ou turim Deus Calou-se E então Deus Olha para a terra E Paulo diz Que na plenitude Dos tempos Deus resolveu Mudar a história Da terra Deus com seu Poder De onisciência E sua maneira Tão hábil De ornamentar De arquitetar E de moldar as coisas Como um jogador De xadrez Colocou todos os detalhes Em seus mínimos lugares Para então Apresentar A esta terra Seu filho Jesus Cristo Primeiro Deus preparou Um império Chamado Roma Para que através De Roma Não só Preparasse o mundo Antigo Mas também Fizesse com que Israel Sentisse saudades Do tempo que Deus falava com eles E os visitara E seus pais Lhe contaram Que este mesmo Deus Havia libertado Esta nação De diversos Cativeiros Como o Babilônico O Assírio E também do Egito Antigo Agora Não só Prepara Deus Um império Mas prepara Um idioma Universal O grego Para que através Do grego Não só O novo Testamento Fosse escrito Mas como uma E estabelecer O caminho Daquele Daquele segundo João Vinha após Ele O homem Poderoso Que não Batizaria Com água Mas com Espírito Santo E também Com fogo Preparou Uma virgem Chamada Maria Para que através Para que através De Maria Jesus Então Viesse A terra Quando tudo Estava Preparado Ornamentado E arquitetado Por Deus Ele envia Seu filho Chamado Jesus Que nasce Na pequena Cidadezinha De Belém Da Judéia E logo após O seu Nascimento Avisado Fora Que Herodes Gostaria Ou desejara Matar O menino Jesus Os anjos Então Juntamente Com José E Maria Fogem ao Egito Protegendo Jesus E de lá Retorna Nazaré Até completar Doze anos De idade Quando então Com doze anos Jesus volta A aparecer E Mateus Marcos E também Lucas Dizem que Com doze anos Jesus vai A Jerusalém Porque a criança Nesta época Sandro Com doze anos Completava Sua idade Assumindo Responsabilidade Tanto religiosa Como cível E também De responsabilidade Com o império romano E também Com Israel Completado doze anos Jesus se perde Em meio a multidão E é reencontrado Dias depois Indagando Questionando E perguntando Aos sábios De Israel Completado doze anos Aparece-me Um momento Que eu chamo De espaço Ou seja Marcos Nascimento Uma lacuna Um momento Que Intransponivelmente Não há como Aleia Em Tiberias Em Tiberias Ninguém sabe Nada de Jesus E porquê Porque dos doze anos Aos trinta anos De idade Ele começa a viver Sua humanidade E o que é A humanidade De Jesus É o período Que ele andou Nesta terra Como homem Comum Limitado Quase que impercebível Porque Jesus Com suas naturezas Distintas Paulo diz Aos Colossenses Que no corpo De Jesus Habitava corporalmente A plenitude Da divindade Deus Onisciente Onipresente Onipotente Imutável Pré-existente Eterno Os anjos lhe servem Os demônios lhe temem É o Senhor Mas ele diz aos filipenses Ele é homem também Porque Abriu mão De viver Segundo Deus Mas despoja-se De sua estrutura Divina E veste-se de homem E então Vem a terra E começa a andar na terra E como andando na terra Ele anda Como eu e você Imperceptível Comum Se ele passasse aqui Pelos gideões Missionários E entrasse no meio Da multidão Dos 12 aos 30 anos Ninguém saberia Que ele estava passando aqui Porque seria Um simples galileu Andando nas terras Áridas da Palestina E o que Jesus fez Neste período Ele quis experimentar Ele quis conhecer Ele quis saber O que é ser você O que é ser eu O que é ser nós Pastor Carlos O que é viver Nesta terra E então Ele começou a experimentar O que é ser traído Calumiado Calumiado Perseguido Ele experimentou O que é viver Com fome Com sede Com angústia Com alegria Com tristeza Abrir sorriso Derramar lágrimas Sentir cansaço Ver o coração Palpitar Ver as pressões Arteriais Subir E descer Ele sentiu Que é rolar na cama Uma noite inteira Em busca de sono E não encontrar o sono Ele descobriu O que é estresse Medo Fobia Ele experimentou Ele experimentou Os sabores E os dissabores Da vida E então Ele lhe disse Lá um dia Andando com os doze E chamou João E disse João Eu quero resumir O que é viver na terra Eu quero resumir O que é estar aqui Eu quero resumir O que é a natureza humana E João disse O que é que o senhor Quer que eu faça Registre no seu evangelho Lá no novo testamento No capítulo 16 E no versículo 33 Neste mundo Nesta terra Nesta vida Teremos aflições Mas tem de bom ânimo Se Jesus venceu Você vai vencer também Em o nome de Jesus Não, você não está entendendo Levante a mão direita Para o céu Levanta a esquerda Para o alto A direita no ombro De quem está à direita A esquerda no ombro De quem está à esquerda E só para começar Dá uma chacoalhadinha Neste crente de leve E diga Jesus te entende E ele sabe O que você pode aguentar É por isso que ele te deixou Sozinho ainda Ele já passou por isso E se ele venceu Você vai vencer também Em o nome bendito De Jesus Só quem vai vencer com ele Mostra para Jesus Que você vai até o fim Completado 30 anos de idade Ele começa a viver Agora um momento menor Mas o mais importante De sua vida Reverendo pastor Abílio Santana Neste período Pastor Ricardo Ítalo Ele começa a experimentar Seu ministério E eu fico pensando Pastor Marco Feliciano Por que que Jesus Trabalhou apenas 3 anos e meio No seu ministério E 30 anos ficou escondido Aí eu descobri por que Porque com 3 anos e meio Pastor Moura Ele já sofreu Tanta perseguição Imagina o que acontecer Com 30 anos É por isso que ministério Não dura muito tempo Ministério tem que aproveitar Quando Jesus te dá vida ainda Porque vão querer te matar De qualquer jeito Então enquanto Jesus te der voz Pregue de manhã De tarde De noite De madrugada E não te cale 30 anos Ele então começa A revolucionar a terra E Jesus começa De uma forma Muito interessante Meu amigo Volnei Do portal do céu Ele começa a trabalhar Simplesmente Chamando E comissionando Uma equipe de trabalho Ele chama 12 E com estes 12 Ele vai mudar a história Desta vida E desta terra Chamou os galileus Pescadores Como também Os demais da judéia E começou a pregar Em toda a terra Todos nós sabemos 3 anos e meio Até aí Se vocês estiverem Eu vou estar com vocês também Na pessoa do Espírito Santo Os 11 Sobem ao monte Das oliveiras E agora Jesus diz Ficai na cidade Até que do alto Sejais revestidos De poder Eu vou pro pai Vou preparar a morada E enquanto eu for E não voltar Vocês vão me representar Vocês serão meus homens Vocês serão minhas mulheres Serão os meus escolhidos E tem mais Pisarão Serpentes e escorpiões Se tomarem coisas mortíferas Não lhes fará Dano algum Adriano Abreu Farão então Com discípulos E estenderão A minha igreja Sobre toda a terra E enquanto eu estiver Preparando lugar Vocês serão capacitados Receberão autoridade Não para fazer guerra civil Não para gradear um ao outro Mas para somar Para juntar forças Para pegar um o braço do outro E dizer Vem comigo Eu te ajudo Porque esse negociozinho De guerrinha interna Isso não é para nós Esse negociozinho De choquezinho daqui E choquezinho de lá Não é para a gente Esse negócio de pegar Esse microfone Para desabafar Para pregar contra pregador Para falar de pai de família Para falar de igreja Para falar de convenção Para falar de homem de Deus Para criticar um Para criticar Isso não é para homem Homem de Deus Eu uso esse microfone É para dizer Que só tem um inimigo E ele não está perto De Santa Catarina Esse final de semana Ele está muito longe daqui É o reino das trevas Porque aqui em Camboriú Hoje Nesta tarde É para nascer o demônio Que tem coragem De passar perto De Santa Catarina Se é verdade Que esse lugar Está tomado por anjos do céu E aqui está o povo Que vai morar no céu E que juntos Vamos mudar o Brasil Só para deixar o diabo Preocupado Tira o corpo da cadeira Dá um pulo para o alto E comece a tremer Esse ginásio Como diz meu amigo Pastor Abílio Eu estou só macetando O tempero Já vou entrar na cozinha Então vamos lá Jesus E agora Não só acende aos céus Mas prepara Os onze E os onze Receberam Pastor Eliel O senhor Que é um grande pregador E que eu admiro Há tanto tempo O senhor que me ensinou muito Nas nossas conversas Pastor Eliel Eu fico imaginando Os onze Descendo Do monte Das oliveiras E a ordem de Jesus Era o seguinte Vão A cidade Sejais Revestidos De poder E mais Vila Alba Meu querido amigo Vai pregando Em todas as partes Da terra A ordem de Jesus Era ir de pregar Mas os onze Ao invés de ir pregar Resolveram montar a convenção Vamos montar a décima segunda cadeira Botar mais um Vamos fazer eleição Vamos cuidar dos interesses dos doze Porque nos doze Não pode entrar Quem a gente não quiser Então foram escolher Escolheram Matias Os doze Agora começam A revolucionar a terra Mas depois de receber Entendimento Do que eles foram Chamados para fazer Neles havia autoridade Poder Graça A Bíblia diz Que a sombra de Pedro Curava os enfermos Os lenços E os aventais dele Eram levados ao enfermo E os enfermos Eram curados Pedro pela primeira vez Começa a pregar Com autoridade Graça E a Bíblia diz Que ele prega Logo após a descida Do Espírito Santo E a igreja inaugura Com cento e vinte Diga cento e vinte Mas culto pentecostal Não termina com cento e vinte Só começa com cento e vinte Começou com cento e vinte Mas quando Pedro Fez o apelo Tinha três mil cento e vinte Batizado no Espírito Santo E dando glória A Jesus de Nazaré Aí Pedro se animou Diz Vamos fazer um segundo culto Atos quatro e quatro Ele sai do tempo O coxo levanta Ele prega na porta do tempo E a Bíblia diz Que cinco mil aceita Jesus Dois cultos Tinha oito mil cento e vinte Crentes dando glória a Deus Mas não parou por aí Atos seis e sete Diz que Jerusalém Se multiplicava No temor do Senhor Na pregação da palavra Agora não era oito mil Era toda Jerusalém Cheia do poder de Deus E batizada no Espírito Santo Aí Atos foi diante Nove capítulo nove Versículo trinta e um Diz que as igrejas da Judéia, Galiléia, Samaria Eram edificadas Se multiplicavam E temiam o Senhor Agora não era só Jerusalém Era Galiléia, Samaria E assim por diante Aí lá no capítulo dezessete De Atos Versículo seis Diz que toda a terra Foi alvoroçada Em uma só época Com cento e vinte Crentes Alvoroçou O mundo inteiro Pastor Jonatas Lima Lá do Rio Grande do Sul A terra toda Balançou as suas estruturas E é neste período Que surge um personagem Bíblico Que vai entrar No contexto da história Um jovem Que a sua família Havia investido Tudo que tinha Em sonho E qual era seu sonho? Tornar-se um rabino Na cidade de Tarso Este jovem Recebe de seu pai Um investimento Que poucos tinham na época Vem de parte De suas propriedades E como ele era Na crítica de Benjamim Benjamita Ele tinha direito Da ordem sacerdotal E então ele é mandado A estudar Nos pés Do maior rabino Da época Amaliel E não só estudar Passar 20 anos Sendo preparado Mentalmente Sendo educado Segundo a lei E criar nele Uma raiz tão poderosa De estrutura Ministerial A ponto de dizer O que não for por nós Você mata Então qual não só É instinto Sua mente Com a teologia Do judaísmo Mas também Ele também é inserido No contexto Que na época E chega a informação No seminário de Gamaliel De que uma seita Chamada Cristãos Até surgir na terra Estavam revolucionando Nas novenas de Péltas Toda a terra Igreja Surgia A cada instante Pastores pregavam Tinha tanta unção E poder Que até Teatron Começou a pregar Com autoridade E apareceu lá Chamado Esteban Que pregava Tanto Mas tanto Mas tanto Que ele incomodou Tanta gente Que logo Alguém Que o aleijou A premejava E a Bíblia diz Que participa Ou consente Na morte de Esteban Um jovem Chamado Saulo Como Saulo Participa Da morte de Esteban Logo Recebe não só Os parabéns De quem está Na cima dele Mas também A autorização Para agora Não só Ser Um representante Mas também Um líder Que fosse andando Pelo mundo antigo E serão Fechando Anetando Prevendo E matando Os que professassem A fé Em Jesus de Nazaré Como a carta Predatória Assinada por um juiz Despedida Como oficial De justiça Paulo agora vai A Damasco Para então Em Damasco Aprisionar Se nascerá E Prever Aqueles que estão Pregando A João Gerto A cruz Ao caminho Ao bem dele Paulo vai ter Um encontro Pessoal Com Jesus Preste muita atenção No meio do caminho A Bíblia diz Que Paulo Pega os joelhos Ao chão Um brilho Resplendor Uma Pedro disse Obrigado Mas eu sou judeu Não como coisa imunda Segunda vez Mata E come Obrigado Mas eu sou judeu Não como coisa imunda E a terceira vez O engraçado Que Pedro Nunca entendeu A linguagem dos três Jesus já tinha dito Para ele O galo vai cantar Três vezes Me negarás Mais do que isso Ele disse a segunda vez Pedro Pedro Tu me amas Apacenta os meus cordeiros Tu me amas Apacenta os meus cordeiros Tu me amas Pedro nunca entendeu A linguagem dos três E o que é que estava acontecendo Jesus estava dizendo Pedro Eu quero te dar O ministério de Paulo Eu quero fazer de você O homem mais importante Depois de Jesus No novo testamento Eu quero fazer de você O apóstolo das missões Eu quero te levar Aonde ninguém vai Aonde ninguém vai conseguir chegar Vai passar muitos anos E lá em 2014 Vai ter um pregador Pregando sobre você Você quer Pedro? Não, muito obrigado Eu sou judeu E eu não me misturo Com coisa estranha Aí Jesus disse Já que você não quer No céu Eu sempre vou ter O plano B Eu tenho um matador De crente Que eu deixei cego Em Damasco E o que você não quer Eu vou dar pra ele Levante as duas mãos Para os céus A direita no ombro De quem está à direita A esquerda no ombro De quem está à esquerda E chacoalhe-se Crente assim Diga Jesus não precisa Do seu ego Jesus não precisa Do seu dinheiro Jesus não precisa Da sua estrutura Jesus não precisa Da sua consciência Jesus não precisa Do seu intelecto Jesus não precisa Da sua voz Jesus não precisa Da sua fazenda Jesus não precisa Do seu ministério se você não quiser fazer, ele vai ali fora agora, pega um matador de crente e dá para ele fazer, eu só posso contar com quem quer, quem quer, quem quer, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, eu Deus do céu, levante a mão direita só quem quer, Jesus, se é verdade que quem está me ouvindo quer, se é verdade que Pedro não quis e Paulo quer, aonde houver um Paulo desta época, aonde houver alguém que quer, aquilo que só escolhido merece, pega este crente, e dá para ele, só quem quer, faz um pouquinho de barulho para adorar, mão direita lá em cima, mão direita, a direita, dedo indicador de profeta, sorriso pentecostal, sorriso com barulho, pastor está faltando um dentinho na boca, põe a outra mãozinha na boca, assim dá um sorriso do mesmo jeito, como tem crente sincero, que coisa linda, aponta o dedinho para o narizinho de quem está do seu lado, assim com autoridade, para lá e para cá, diga se você não quiser fazer, não tem problema, sempre vai ter alguém que quiser, que quer fazer, se você não quer, tem quem quer, se você não quer, tem quem quer, quem quer, quem quer, deixa eu ver quem quer, Paulo que você, escute, você já imaginou, já imaginou, Paulo novo convertido, eu vou explicar, eu aceitei Jesus, Jesus, há quase 20 anos atrás, e quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma bicicleta, a primeira coisa que eu fiz, foi vender a bicicleta, e comprar uma caixa de São Cidinho, um cubo, passou Alisson Bernardino, e todo domingo, depois da escola dominical, eu pegava aquele cubo, botava nas costas, e lá no terminal de rodoviária, em Foz do Iguaçu, e eu pregava, das 10 da manhã ao meio dia, e o engraçado é que eu pregava sempre para as mesmas pessoas, um que dormia lá na rodoviária, e uns outros lá, todo domingo, aí eu fico imaginando, Paulo novo convertido, que é novo convertido, dá gosto de ver, novo convertido, você fala, tem um anjo aqui, você fala para um crente de 20 anos, cadê, não vi não, novo convertido é assim, olha como Deus está usando ele, crente de 20 anos de fé, é, mas, tem umas historinhas dele por aí, eu vou profetizar algo aqui esta tarde, segura essa mão direita lá em cima, a inocência da igreja vai voltar, a primazia da igreja vai voltar, antes do arrebatamento desta igreja, eu profetizo, uma comoção que vai tomar conta deste país, e crentes verdadeiros vão voltar ao início de sua fé, eu profetizo sobre cada um de nós que está aqui esta tarde, o desejo de dizer, Deus eu quero é o Senhor, não importa A, B, C, eu quero é o céu, eu quero é a igreja da fé, Paulo, novo convertido, começou a pregar, e ele pregou tanto, mas tanto, que aí ele começou a incomodar grego, judeu e romano, porque, ninguém suporta alguém com talento, a não ser quem que é o céu, e ele começa a pregar de manhã, de tarde, de noite, em Damasco, durou uma semana, falava, é melhor você ir embora daqui, que vão te matar, minha amiga Eliane Silva, o senhor do tempo então tirou ele pela janela do telhado da casa, pelo muro, ele desce num cesto, e diz, vai embora, ele vai, diz, vou para onde? rapaz, vai lá em Jerusalém, procurar ajuda, e ele vai para Jerusalém, de repente ele bate na casa de Maria, mãe de João Marcos, era onde a convenção se reunia, e aí chamaram, bater na porta, e disseram, meu Deus, é o matador de crentes, está aqui, irmão Ney, e aí quando ele olha, ele diz, pastor Pedro, Paulo está aí, para falar com o senhor, que Paulo? é aquele, Saulo de Tarso, agora chamam ele de Paulo, e ele diz que é crente, mas não é ele que está na morte, ele diz, não, é ele, Pedro se enfiou debaixo da mesa, João entrou no guarda-roupa, Tiago começou a subir pelo teto, e diz, manda ele embora, Barnabé, que era um chipriano grego, da ilha de Chipre, um homem azarrão, muito rico, que havia vendido tudo, jogado aos pés dos apóstolos, um homem de influência, grego, inteligente, disse, eu vou saber o que está acontecendo, como eu não sou dos doze, ele não está me procurando, e ele vai e vem, Paulo, o desejo de alguém que quer fazer a obra de Deus, e Paulo diz, eu quero ver o presidente, eu quero uma oportunidade, só alguém que acredite em mim, eu só preciso de alguém que diga, vem, eu vou te estender a mão e vou te ajudar, porque você tem talento, aí Barnabé disse, mas desculpa, pastor Paulo, mas você chegou numa hora ruim, o presidente está ocupado, não vai dar para falar com o senhor, eu até hoje entendo, Pedro, porque acreditar em alguém que ninguém acredita, não é para qualquer um, acreditar em um sonho que é só de alguém, é difícil acreditar, porque tem hora que nem a sua esposa acredita, nem sua mãe acredita, nem seu pai acredita, nem seu pastor acredita, a primeira vez que eu entrei na sala de um homem de Deus, disse, vou pregar o evangelho, vou largar tudo, e vou fazer a obra de Deus, o pastor olhou para mim e falou assim, filho, arruma um emprego, senão você vai morrer de fome, não é fácil acreditar, aí Barnabé disse, eu vou te dar um conselho, qual é? vai para o deserto, fica um tempo lá, vai pregar lá nos rinconzinhos, começa lá, porque só tem um jeito de chegar em Jerusalém, tem que começar lá, Paulo vai para a Arábia, três anos, quantos anos? Na Arábia, todo dia pregando para ninguém, mas na Arábia ele começa a ter revelações, e Deus o arrebata e o leva ao terceiro céu, na Arábia ele começa a entender, as revelações de Jesus, e ele começa a escrever, começa a ler, começa a idealizar, formatar sua mensagem, começa a entender como era a revelação do antigo testamento, e começa a receber de Deus, aquilo que ninguém imaginaria, que um homem na terra pudesse receber, no deserto ele começa a viver, escondido, anônimo, sem ninguém perceber, e eu descobri algo fantástico e maravilhoso, e eu preciso compartilhar com você, se Paulo, que é Paulo, foi para o deserto, quem é eu e você, para querer viver a vida, sem passar pelos desertos da história? Quem sou eu e você, para dizer, eu vou chegar lá, mas eu não quero passar por onde alguém já passou, quando você olha para esses homens que estão aqui, pregando a palavra há tantos anos, e é por isso que você tem que ficar preocupado, com os que caem de paraquedas, que começam a bater em todo mundo, porque geralmente quem passa por aqui fazendo história, respeita o ministério de todo mundo, tem equidade, equilíbrio, e sabe exatamente o que Deus tem aqui, neste público dos judeões missionários, então esses homens aqui, venderam fita cassete, eu dormi na rodoviária do Braia, da Barra Funda em São Paulo, do Tietê, não foi uma vez, foi duas, três, quatro, aqui na Serra do Rastro, em Santa Catarina, dormi uma vez a cinco graus, abaixo de zero, esperando o ônibus, porque o pastor que ia me buscar, não me buscou, só vai para o deserto, quem realmente Deus tem algo, para idealizar, montar, abrir lá dentro, e tirar o que não serve, e dizer agora, eu vou te lapidar, se é doutor, é doutor lá, aqui vai ter que ser diácono, servo, presbítero, para um dia ser alguma coisa, é por isso que, desculpem senhoras e senhores, olha aqui no meu rosto, põe essa câmera aqui, me desculpe senhoras e senhores, não é indireta para ninguém, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu preciso falar para a igreja brasileira, me perdoe, mas essa meia dúzia de ex-famosos do mundo, que começa a perder contrato lá fora, que não tem mais venda de CD, não tem mais venda de DVD, não vai mais no Faustão, não vai mais no SBT, aí diz que é crente, e da noite para o dia, a gente faz tudo o que eles quiserem, compra tudo o que eles quiserem, vem com invenção, vem com modismo, e a gente aceita a goela abaixo, em nome de Jesus, se Paulo quer Paulo, foi para o deserto, se Paulo quer Paulo, foi eu Deus do céu, e a gente não valoriza quem veio lá do Amapá, de Roraima, do Amazonas, do Acre, do Rio Grande do Sul, eu tenho a palavra nação brasileira, chega a hora de Deus usar quem não é, de Deus usar quem não ainda está, Deus precisa de um exército, não de um homem, se tem um exército de Deus aqui na cidade de Camboriú, levante a mão direita para o céu, segura lá em cima, Deus aqui está o seu exército, então se esse povo veio buscar o armamento necessário, para mudar a história da igreja brasileira, Senhor dá para esse povo o armamento, começa na bazuca espiritual, granada espiritual, começa na tanque espiritual, prepara para receber o que você não tem ainda, abraça alguém do seu lado, e diga, recebe armamento do céu esta tarde, porque Jesus precisa de você, Deserto Arábia é onde você chora, e ninguém te escuta, é quando você vem para cá, e está aí sem comer desde manhã, porque não tem dinheiro, é quando você diz, eu acredito, porque foi Deus que me disse, só que eu aprendi algo, deserto não é para morar, diga, deserto não é para morar, deserto é para atravessar, só quem já conhece deserto, faz assim, dá tchauzinho com alegria, mas com alegria, abra um sorriso, pega lá, dá um sorriso, porque está terminando esse deserto, vai, diga, está terminando o deserto, teu filho vai voltar para casa, está terminando o deserto, seu marido vai ser diácono da Assembleia de Deus, está terminando o deserto, você vai parar com essa hemodiálise, o rim novo vai chegar, esse deserto está acabando, quem está entendendo, quem está entendendo, então despede desse deserto, com alegria, três anos, Paulo sai do deserto, escute, e ele volta para Jerusalém, e alguém disse agora, o presidente vai te receber, Paulo chega de novo, e diz, eu preciso falar com Pedro, Pedro disse, manda eu ouvir esse menino, que eu vou dar uma palavra com ele, você que é o ex-matador de crente, sou eu, sou o senhor pastor, eu passei três anos no deserto, eu tenho uma chamada, e eu preciso de uma oportunidade, só que tem um problema filho, aqui tem doze, os doze já estão aqui, e no grupo dos doze, não entra ninguém, o máximo que eu posso te dar, é ficar quinze dias comigo, vou te dar umas instruções, e aí você segue o seu caminho, se alguém aqui morrer, talvez você volte, lá vai ele, quinze dias com Pedro, quantos dias? quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Paulo, a primeira coisa, pastor Paulo, eu já sei a resposta, mas me fala, o senhor aprendeu mais quinze anos, com Gamaliel, ou quinze dias com Pedro, e eu sei o que ele vai dizer, quinze dias com Pedro, porque Pedro era um indouto pescador, mas Pedro tinha o que Gamaliel, nunca teve, ele andou com Jesus, e quem anda com Jesus, é diferente, quinze dias, e ele vai para onde? voltar para casa, presta atenção, para Tarso, cidade árabe, pertencente ao império romano, onde sua família acreditava, que quando Paulo lá voltasse, seria o rabino, da sinagoga de Tarso, Paulo volta crente, agora não com a pompa de um rabino, mas como um fugitivo, da igreja de Jesus, e ele não volta lá para pregar, ele volta lá para se esconder, uma coisa é ir, outra coisa, é voltar, lembra quando você disse, meu pastor, vendi um carro para gravar um CD, aí tu vendeu o carro, gravou o CD, mas o CD não vende, tu fica com a malinha, no final do culto, todo culto, e alguém diz, que saudade você tem, na sua Brasília, não é irmão? Quando você diz, eu vou ser pregador, aí você largou o emprego, o teu sogro espalhou na cidade, que você não gosta de trabalhar, você disse, eu vou cuidar de uma igreja, e aí o teu pastor, te mandou para a menor congregação, do campo, para te preparar, mas o teu filho, está pedindo leite, você não tem, uma coisa é ir, outra é voltar, olha a basúria, Paulo, volta para a taça, fazer o que? Tenda, pele de cabra, agulha, fabricação de tenda, o dia todo, e quando a gente está na pior, sempre aparece alguém na melhor, para tirar uma casquinha, e aí passavam assim, pastor Everardo, ô pastor Paulo, vai pregar onde, final de semana? Final de semana, eu estou sem agenda, e qual é o que vai acontecer? Daqui uns dias vem, e sábado que vem? Sábado que vem, eu vou ficar aqui em casa mesmo, cantando um hino lá em casa, e na outra semana? Na outra, aguardando a promessa de Deus, aí passava outro dia, ele com a mão calejada, furava a ponta do dedo, e alguém dizia assim, ô pregador, aí Paulo dava uma olhadinha, e falava, um dia eu vou ser, mas por enquanto, aí assumindo quem acreditava, porque no começo, todo mundo acreditou, é Paulo, vai dar certo, mas passou um ano, dois, três, são oito anos, fazendo tenda, oito com três, são onze, diga forte, onze anos, onze anos, mão direita lá em cima, dedo de profeta, aponta para quem está adicionado, diga, onze anos não são onze dias, eu não estou falando de Paulo Marcelo, eu não estou falando de pastor Marco Feliceno, de Juni Souza, pastor Abílio Santana, eu não estou falando do pastor Antônio Silva, do Andresson Silva, não, eu estou falando de Paulo de Tarso, o maior homem, depois de Jesus, ficou onze anos, aguardando o que ninguém acreditava, não, você não está me entendendo, se você estivesse entendendo, você estava voando, pega na mão de quem está do seu lado, dos dois lados, pelo amor de Deus, hoje é sábado, tem todo mundo tomou banho, levante o bracinho dele junto com o seu, você vai dar uma chacoalhada, mas para animar esse crente, diga para ele forte, chacoalha para lá e para cá, diga para de reclamar rapaz, para de colocar a culpa em pastor, colocar a culpa na igreja, colocar a culpa na sua convenção, chacoalha ele, para de colocar a culpa no diabo, a culpa em Deus, é só um preparamento, é só uma preparação, é só um tempo, se Paulo que é Paulo, esperou 11 anos, aguarda, espera, acredita, confia, porque se ele prometeu, ele vai cumprir, em nome de Jesus, levanta, fica em pé um instante, eu já continuo, levanta as suas mãos para o céu, todos de pé, as mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima, mão direita, isso, a mão esquerda, dá uma chacoalhadinha assim, dá uma chacoalhadinha assim, vira de frente para um, de frente para o outro, dá uma olhadinha nesse crente, desanimado, desacreditado, que ninguém mais acredita na vida dele, um companheiro nosso, passou por essa semana aqui, e diz que crente morre, porque a geração dele morreu no deserto, mas a minha geração, não vai morrer no deserto, levanta as suas mãos assim, olha para quem está do seu lado, e diga, crente, que tem promessa, de Deus verdadeira, não vê a morte, antes da promessa se cumprir, você pode ir para a UTI, pode chamar os parentes, para despedir, pode comprar o caixão, pode abrir a cova, pode passar 11 anos, se ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai cumprir, dá um abraço nesse crente, e deixa ele cumprir, dá um abraço nesse crente, e deixa ele cumprir, esses quatro crentes, e diga, acredita até o fim, rapaz, só para ter certeza, que eu estou pregando, para quem tem promessa, eu vou contar, um, dois, três, no três, só quem ainda acredita, nesse sonho, que só você e Deus acreditam, vai se tirar o pé do chão, vai dar três pulos para o alto, três gritos de glória, porque na tua cidade, vão ter que saber, que você tem promessa, é um, é dois, é três, tira o pé do chão, salta para adorar, salta para adorar, salta para adorar, se eu estou pregando, para quem tem promessa, faz algum tipo de barulho, diferente aqui hoje, escute, escute, sempre, eu só vim preparar o caminho, para o pastor Marco, que eu vim amanhã à noite, para pregar, então escute, diga, onze anos, eu não entendi, em Tarso, nada acontecia, aonde, não entendi, você pode fazer melhor, eu vou dizer, um, dois, três, no três, você vai gritar o nome da sua cidade, dizendo que lá nada está acontecendo, está entendendo, o nome da sua cidade, um, dois, três, eu não entendi, não deu para ouvir, um, dois, três, lá, nada está acontecendo também, quando nada acontecia, em Tarso, pastor Abílio Santana, Wagner Lisboa, meu companheiro pregador, lá no céu, começou a acontecer, pastor Elber, lá de Belém do Pará, lá no céu, Jesus olhou do céu e disse, chegou a hora, Marcos, ele disse, pastor Ney, ele disse, lá, em Tarso, nada está acontecendo, sem Tarso, nada acontece, eu vou preparar uma antioquia, para levantar ele, e em Tioquia apareceu, dois grupos de doido, dois grupos de que? Eu aprendi que Deus só usa, faz assim, diga para quem está lá, eu conheço a tua fama, tem algum doido, para o Jesus aqui? Apareceu, dois grupos de doido, quem era? Duas sementes de Jesus, Chiprianos, e Sirineus, sementes de Jesus, João 12, Jesus está na casa de André, chega André, avisa Felipe, que tem uns gregos aí, que quer conhecer o mestre, Jesus disse, diga para os gregos, que eu não quero nem ver eles, por quê? Porque não é o tempo agora, se o grão de trigo não cair, e não morrer, não gera fruto, mas eu vou morrer, vou gerar frutos, e eles serão a minha igreja, em Antioquia, e o Sirineus, Simão Sirineu, carrega a cruz, prega para os seus filhos, Alexandre e Rufo, sai de sirene, vão para a Antioquia, para abrir a igreja em Antioquia, dois grupos de doido, Antioquia era uma cidade cosmopolita, um milhão de habitantes, a quarta cidade do Império Romano, meu querido irmão Wesley, grande coordenador desse evento, lá em Antioquia, havia dinheiro, riqueza, população, e lá em Antioquia, pela primeira vez, a igreja cristã, não precisava passar por judaísmo, porque negócio de proselitismo, começou lá, misturar tudo, Israel é uma coisa, Jesus é outra, e lá em Antioquia, havia liberdade, em Antioquia, podia comer carninha de porco, camarão, e dar glória a Jesus, Antioquia tinha culto, sábado, segunda, terça, quarta, todo dia, em Antioquia, o crente entrava de um jeito, na igreja saia de outro, porque lá em Antioquia, diz a história, que crentes levitavam, anjos subiam e desciam, Antioquia encontrava com o céu, e o céu encontrava com a Antioquia, só que a Antioquia tinha um problema, começou tanto avivamento, mas não tinha pastor, e nós precisamos ter alguém, acima de nós, pregador que não tem igreja, não tem uma ceia, não tem convenção, tem que tomar cuidado, que a gente tem que ter alguém, acima de nós, e eu louvo a Deus pela vida, do meu pastor Isaías Cardoso, que está acompanhando agora, mandou mensagem antes de pregar, Deus o abençoe, pastor Isaías, lá em Foz do Iguaçu, Antioquia mandaram então, um problema para Jerusalém, e o que era? Uma carta, capítulo 11 de Atos, mandaram para a igreja, que tem poder de Deus, avivamento, glória, unção profética, só que a carta disse, que estava tendo um problema, lá não tem pastor, precisamos urgentemente, de um pastor, estão pedindo ajuda, aí Pedro, como todo presidente, cuidando da igreja de Jesus, e temos que cuidar mesmo, zelar pela obra de Deus, Pedro disse, então vamos montar a comissão, e mandar alguém para lá, para saber, se esse movimento, é por nós, ou contra nós, Raí João, que era o homem da equidade, junto com Tiago, as colunas da igreja, Tiago disse, pastor, presidente, eu tenho uma sugestão, vamos mandar para lá, alguém que conheça, o idioma da terra, porque se não, pastor Rafael Carneiros, podia entrar em um problema, teológico, e então entraram no consenso, e disse, vamos mandar o irmão Barnabé, para saber o que está acontecendo, lá em Antioquia, se esse movimento, é por nós, ou é contra nós, porque nessa época aqui, não tinha lenda, que hoje a gente vive de lenda, vem qualquer fake na internet, lança lenda, e todo mundo acredita, nessa época não, nessa época, tinha que ir lá conferir, vamos saber se é lenda, ou se é verdade, então mandaram a comitiva, lá vai Barnabé, quando chega lá, um reboliço, poder, avivamento, graça, um chão, uma glória, então Barnabé diz aqui, exatamente, onde todos nós gostaríamos de estar, Antioquia, era o camburil da época, porque a minha Bíblia diz, que os profetas, começaram a descer, para Antioquia, porque lá tinha liberdade, para profetizar as verdades, que não podia profetizar, nas suas igrejas, então lá em Antioquia, apareceu um grande mover de Deus, Barnabé ficou tão encantado, que ele disse, eu vou cuidar de vocês, só que o trabalho é tão grande, tão extenso, tão intenso, e tão produtivo, que sozinho não dá, eu vou buscar ajuda, você vai a Jerusalém? não, 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 Jerusalém é muito distante, eu vou aqui mais próximo, buscar um rapaz, que há 11 anos, ninguém acredita mais nele, estava esquecido ali no porto de Tarso, fazendo tenda, a terra não acreditou mais nele, Tarso não acreditou nele, Jerusalém não acreditou nele, mas lá em cima, mas lá em cima, no céu, segura essa mãozinha aí, porque o navio começou a sair de Antioquia, e ele está indo para a cidade de onde você veio, eu não lembro o nome da tua cidade, qual é o nome da sua cidade, um, dois, três, tem um navio chegando aí, com o Barnabé da sua vida, e há uma ordem, dada por Deus para ele, vai buscar ele aonde ele estiver, se estiver atrás do balcão da farmácia, pega ele, no fórum, na prefeitura, na delegacia, no presídio, na faculdade, no desemprego, na igreja, não importa aonde ele estiver, vai buscar ele, porque tem uma Antioquia esperando por ele, eu não sei onde é que você estava escondido até hoje, mas tem alguém que saiu do céu, chamado Espírito Santo da Graça, e ele está te procurando, está te achando, já pegou, pegou você agora, quem está preparado para isso, meu Deus do céu, se eu fosse você, eu fazia um motivo de barulho, para deixar Jesus te pegar aqui agora, ah! Paulo, para lá! Furava o dedo, sangrava! Está doendo, pastor? Está doendo, mas eu acredito ainda. Quanto tempo? Onze anos. Não interrompe o talento, não? Não, estou só afiando a espada, no deserto, na chamada. Do ministério! Pera, eu vou na frente do espelho, todo dia, prego para mim mesmo, eu disse um dia, eu vou pregar para alguém. E o hino, por enquanto é só debaixo do chuveiro, mas um dia eu vou cantar. E a chamada, a chamada por enquanto é só batendo massa aqui, né, estudando na construção, mas um dia eu vou construir igreja, e o sonho especial, esse sonho que bate aqui no meu coração, que incomoda a minha mente, que tira o meu sono, eu tenho certeza, não é daqui, não pode ser da terra, não pode ser de homem, não pode ser de feijoada, não pode ser de caralho, esse sonho aqui é de outro lugar, tem que ser lá de cima, é lá do céu, vem de lá para cá, este sonho não é meu, este sonho é dele, e o que eu vou fazer? Vou continuar acreditando. Ele fazendo o tendo no dia de sábado, o navio ancora no porto de Tarso, e o homem desarranto, que a história diz que Barnabé tinha mais de 1,80m, vai descendo do navio, e de longe ele grita, Saulo de Tarso! Saulo nem olha, dizem mais um murmurador, para zombar da minha chamada, é mais um para me criticar, é mais um para dizer que é meninice, que é sonho de doido, caminho de Damasco! Você não está entendendo? Você não está entendendo? Qual é o seu nome natural? Como é que é o seu nome? João, Maria, Pedro, me diz o seu nome, 1, 2, 3, grita seu nome! Eu não consigo entender, 1, 2, 3! Tem alguém que está descendo ali, e ele vai gritar o seu nome agora, porque chegou a hora, daquilo que ninguém mais acreditava, acontecer na sua vida, pegue na mão de quem está ao seu lado, levanta a mão dele junto com a sua, levanta lá em cima, bem alto, isso, dá uma mexida forte, diz para ele, eu sei o que você já passou, chacoalhe de não fazer, deixa gritar no ouvido dele, diga, passar pelo que você passou, não é para qualquer um, criticar é fácil, quero ver passar pelo que você está passando, diga, mas acabou, acabou, o navio da promessa chegou aí, mandaram gritar o teu nome, quem está preparado para decorar na promessa, tira o corpo da cadeira, salta para adorar, salta para adorar, salta para adorar, de pé mesmo, vale para mim, vale para cá, de pé, segura, segura, já você senta, 11 anos depois, Paulo vai para a Antioquia, ele fica 3 anos em Antioquia, quantos anos? não entendi, mais forte, grita, houve fome na Judéia, porque Agabo, passou pela Antioquia, disse, vai ter fome na Judéia, tinha fome na igreja mãe, quem mandava semente, quem mandava recurso, quem mandava oferta, eram os doidos de Antioquia, de repente, chegou a gente de Antioquia, disse, pastor Pedro, está tendo um problema, qual é? por que que lá pode, aqui não pode? por que que lá tem liberdade, aqui não tem? por que que lá o culto, é como Jesus quiser, não é como o homem quer? por que que lá pode profetizar, saltar, pular, fazer aviãozinho, rodar no chão, correr na rua, por que que lá pode, pastor, e aqui não pode? e aí o pastor disse, vamos saber o que está acontecendo lá, que tem que ter uma equidade, não podemos misturar judaísmo, com cristianismo, por que lá a igreja, era chamada de cristãos, então resolveram montar a primeira, reunião eclesiástica, com estatuto, mandaram convite, para todas as igrejas da época, grande concílio de Jerusalém, Atos 15, e aí os concílios chegavam, com a seguinte informação, programação da festa, vai começar a quinta-feira, pastor Pedro, sexta de manhã, pastor Tiago, sexta noite, pastor João, sábado de manhã, pastor André, a tarde, pastor Felipe, sábado à noite, é um jovem novo, aí está se destacando, um tal de Apolo, varão, variente e valoroso em palavras, domingo de manhã, domingo de manhã, é o irmão Judas, o irmão do senhor, e quem mais, à noite, à noite, domingo à noite, não tem jeito, o povo quer ouvir, pastor Pedro, vai ter que arrumar telão, Eutico vai sentar na janela, porque 14 anos depois, o menino vai voltar aí, para pregar, aquele ex-matador de crente, está vivo ainda, pastor Pedro, e está com a mensagem, guardada há 14 anos, para pregar, aqui em Jerusalém, não, você não está entendendo, se eu tivesse entendido, você estava voando, então segura as duas mãos, lá em cima, porque Camboriú agora, vai tremer, segura as mãos, mexe com elas assim, com alegria, mas chacoalha com alegria mesmo, com vontade, chacoalha e faz algum tipo, de barulho diferente, e eu quero ouvir a tua voz, diga, demorou muito, demorou muito, 14 anos, a mensagem estava no azeite, mas Jerusalém, vai ter que abrir a porta, para você pregar, porque hoje, a tua voz, vai chegar lá, vai chegar lá, quem acredita nisso, salta, pula, grita, adora, recebe o preço, da promessa de Deus, da tua vida, dá um abraço, em três crentes diferentes, diga, a porta de Jerusalém, vai abrir, e aí, naва, a parte de Deus, Essa palavra não é para todo mundo Essa palavra não é para toda essa multidão Essa palavra é só para quem ainda acredita Nesse sonho que só Deus te deu Então segura essa mão aí para o alto, por favor Meu Deus do céu Se é verdade que o Senhor está aqui esta tarde Se é verdade que o Senhor está nessa palavra Se é verdade que está na minha vida A mensagem revelada do céu Meu Deus, aonde houver alguém A quem o Senhor vai colocar junto comigo Para revolucionar esse país E para ajudar esses centenas de pregadores que estão aqui Aonde este crente estiver me ouvindo Pela promessa de Deus Vai lá Senhor, e nas asas da promessa Entra debaixo dos pés dele E comece a decolar esse teu filho Não é amanhã, amanhã tem mais Não é daqui a noite, é hoje, é agora É já, é já, é já É já, é já Quem quer, quem quer, deixa a glória de Deus te pegar Pega agora, 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 agora Passou Marcos, passou Abílio Passou Abílio Passou Abílio Faz assim ó, faz assim aí com quem está do seu lado E diga para esse crente que está do seu lado Diga, essa palavra não é para qualquer um Essa palavra não é para todos Essa palavra não é para aqueles que é contra nós É para aqueles que são por nós Aqueles que acreditam no que eu acredito Aqueles que tem o sonho que eu tenho Aqueles que tem a expectativa que eu quem Diga, se você quer abraçar com aqueles homens que estão ali em cima Mostra para esse crente aí Diga, quer somar com eles Quer ajudar eles para mudar o Brasil Para mudar as igrejas Para trazer um avivamento genuíno Então pega aí, pega Jesus vai começar a arrebatar crente aqui agora Vai começar a tocar em gente especial Se prepara moço Se prepara moça Se prepara Tem gente aí do seu lado Que não vai resistir o peso dessa palavra Meu Deus É um É dois É três Pega esse poder Pega esse poder Pega Pega Ibra Shamanara Bahai De uma ponta a outra Nesse ginásio Aqui dentro e lá fora Pega Já começou a arrebatar crentes Já começou a arrebatar gente Meu Deus do céu, meu Deus do céu Põe a mão no ombro de quem está à direita Põe a mão no ombro de quem está à esquerda Coloca a mão no ombro dele assim Diga, se prepare, é doi a pó que é o chume deste país As regiões deste país Esse gigantesco país Recebe do que eu estou pregando Recebe do que eu estou pregando Pega, 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 pega Peeeeeeega Eu vou perguntar só uma vez Só uma vez Quem acredita Quem acredita Que nós juntos podemos mudar este país Levanta a mão e dá um grito de glória Para tremer Gidaões Segura a mão lá em cima Só para ter certeza que tem uma meia dúzia aí Que eu sei que não acredita Mas só para ter certeza que quem acredita está aqui Eu vou contar um, dois, três Você vai dar um giro de 360 graus Para dar uma olhadinha ao seu redor Para saber quem está com a gente Ou quem está contra Lá, muito longe daqui Tem alguém que está contra Mas aqui dentro Só tem quem está com a gente É um, é dois e é três Dá um rio de luzinho aí Vai, 360 Dá uma olhadinha Só quem está comigo Só quem está com o pastor Everaldo Pereira Só quem está com o pastor Marcos Feliciano Só quem está com o pastor Abílio Santana na Bahia Só quem está com o Marcos Nascimento no Maranhão Só quem está com o Paulo Marcelo no Paraná Só quem está com o doutor Antônio Silva Só quem está com o pastor Cisiro Tira o pé do chão Salta para adorar Salta para adorar Salta para adorar Salta, 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 salta Faz treme esse ginásio Salta, 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 salta 14 anos esperando Ele deu uma esnobada Em qual idioma os senhores querem que eu pregue? Ele sai de Jerusalém Entendeu que não dava para andar com Pedro Escute, escute, eu vou concluir Quando não dá para andar junto Não tem problema Só não atrapalha Não dá para somar Não divide Vai somar de outro lado Que eu vou somar de outro Pastor Adeildo Costa Meu reverendo, meu amigo Soma de um lado Eu somo de outro Paulo olhou para Pedro e disse assim Os doze estavam formados Eu não quero atrapalhar Eu vou para outro lado E para onde você vai? Eu vou por aí Ajudar Jesus Só não vou atrapalhar Porque amigo que não ajuda É igual inimigo que não atrapalha Não serve para nada Então se não dá para ajudar Não atrapalha que já está bom Paulo vai abrir igreja E ele começa a fundar trabalhos Ásia Europa Torna-se um ícone Famoso, conhecido E respeitado Um metro e sessenta e cinco centímetros de altura Pernas arqueadas Cabelo calvo Temperamento difícil Um fleumático complicado Se não tendencioso a ser sanguíneo Era Paulo Ranzinza Rabujento Mas era homem de Deus E o homem de Deus Tem defeito Mas é o homem de Deus Porque o homem de Deus não é perfeito O homem de Deus é homem Mas é de Deus Então ele torna-se tão conhecido Que ele vira alvo Da perseguição de Roma Roma tinha se aliado com Israel Porque a cobrança de impostos Pastor Sidney Era junta Então a cobrança de impostos Era uma receita de Roma Roma tinha que ajudar A impedir o crescimento dos cristãos Com isso Paulo é preso pela primeira vez Em Cesareias Na torre Ele tinha feito voto Rapou a cabeça Passou por lá E dois etíopes Tinham passado a mesma semana Feito assalto E etíope raspado a cabeça Paulo e Lucas Tinham raspado a cabeça Com voto E é preso enganosamente Ou entre aspas Com a aceitação de Roma Lá em cima Um grego muito rico Paga a fiança de Lucas Chamado Teófilo Lucas desce E então ele faz uma proposta Eu tiro Paulo de lá E eu vou fazer o seguinte Em troca Vocês vão me dar duas obras literárias A história de Jesus E a história de Paulo Lucas escreve Ao excelentíssimo Teófilo O evangelho de Lucas E o evangelho de Paulo Paulo agora é preso Pela segunda vez Diga Segunda vez Jesus disse Importa que você vá a Roma Nem que seja preso Mas você vai a Roma Paulo agora chega em Roma Para a primeira prisão Esperar uma audiência Com César Porque Paulo tinha Cidadania romana Era romano Judeu E sendo romano Porque comprou por alto preço E também vivia Numa cidade Árabe romana Que era a cidade de Tarso Agora Paulo tinha que esperar A audiência Com isso Ele foi preso Numa prisão domiciliar Olhe para mim Redobre a atenção Olhe para cá Eu vou concluir Uma prisão domiciliar Que prisão era essa? Como exilado político Paulo tinha liberdade Para receber Quem quisesse Na sua casa Mas ele não podia Sair de casa Pastor Torquato O senhor quer alto Me ajuda aqui Era feito Mais ou menos assim Doutor Bauer O senhor entende bem disso? Já passou catraca Em muita gente? Era mais ou menos assim Uma corrente Era amarrada Ao pé Do guarda pretoriano A guarda pretoriana romana É como a guarda A polícia federal no Brasil Cuidava da segurança de César Amarrava Prendia a corrente no pé E no braço Uma extensãozinha de 30 centímetros Paulo andava na casa Para onde quisesse Só que ele andava Arrastando a corrente E com o guarda do lado Os guardas pretorianos Eram altos Homens arrões Pastor Júlio Ribeiro Meu amigo E esses guardas Tinha a liberdade De trocar o turno deles Quatro vezes por dia De seis em seis horas Trocava o guarda Saia um Vinha outro Só que Paulo tinha um costume Todo dia Paulo Tinha um período de oração Que durava três momentos E cada momento de oração de Paulo Duravam seis horas Então dezoito horas Paulo orava Seis horas Paulo vivia E toda vez que Paulo Ajoelhava para orar O guarda tinha que ajoelhar com ele Só que Paulo não ajoelhava Só Ele botava o rosto no pó Para poder orar Então toda vez que Paulo Colocava o rosto no pó O guardão pretoriano Também tinha que botar o rosto no pó De seis em seis horas Ia trocando um guarda Vai lá Sandro Que é lá do BOP Do Rio de Janeiro Esse aqui Andava Guarda pretoriano Só que não era pequenininho assim Era maior Esse aqui é um mini guarda pretoriano Andava com Paulo Aí os guardas Iam trocando O período Só que um guarda chegava de um jeito E saia de lá de outro Porque não só Paulo orava de joelho Com o rosto no chão Mas Paulo também orava caminhando Aí um dia Tíquico Epáfras João Marcos Timóteo Iam lá visitar Paulo E Paulo fazia reunião pastoral Despachava Os seus discípulos E escrevia a carta Um dia Paulo está escrevendo aos Efésios Quando está terminando a carta O guarda deu uma puxada na corrente assim Aí Paulo olhou para o guarda e disse Pensando bem Eu vou terminar a carta diferente A couraça da justiça O sapato das preparações do evangelho O cinturão da verdade O escudo da fé A espada do Espírito Aí os guardas iam dizendo assim Pastor Paulo Me fala desse Jesus Nisso a guarda pretoriana Foi tudo virando crente Entrava lá de um jeito Saia do outro E de repente o capitão da guarda Fui lá para ter uma reunião com Paulo Vem aqui Charles O capitão da guarda Falou assim Eu vou ficar preso com esse rapaz Seis horas Para saber o que está acontecendo Tô querendo uma explicação aí Os meus soldados Tudo cara de bravo Agora tão tudo mansinho Sorriso na face Esse tal de glória a Deus e aleluia A paz do Senhor quando chega Não quer mais andar armado Eu quero uma explicação sua O que é isso aí O que é isso aí Aí Paulo respondeu É o meu amigo Jesus Que há mais de 20 anos Eu encontrei no caminho de Damasco E ele me disse Que eu vou chegar em César E vocês são o caminho para César Aproveitando capitão Aceita Jesus como salvador Porque a sua vida Vai mudar Levante a mão e dá um grito De glória Para tremer isso aqui Começou a ter uma revolução Os guardas pretorianos Começaram a ficar crentes Dá um glória a Deus aí irmão Glória a Deus E não só isso No cenário da prisão de Paulo E agora eu vou entrar no texto que eu li Eu montei o pano de fundo histórico Para você entender Naquela época tinha um costume Como hoje Eu conheço esse país O Brasil tem 5.540 cidades Eu cheguei agora o ano passado A quase 930 cidades Eu conheço um pouquinho desse país E lá no sertão da Bahia Nordeste Algumas regiões Até do norte O filho quando cresce Não agora que o Brasil Está um pouquinho mais Dividindo rendas Mas precisa melhorar muita coisa Mas principalmente alguns anos atrás O filho nascia e crescia Quando aparecia 7, 8 anos O pai dizia a vida toda para ele Quer ser alguma coisa? Vai para São Paulo ou Rio de Janeiro Era mais ou menos assim Naquela época o filho nascia e crescia O pai dizia assim Quer ser alguma coisa? Vai para Roma Nisso Na cidade de Colossos Tinha um homem muito rico Muito o que? Faz melhor Eu disse rico Não é essa meia dúzia Que anda por aí Que acha que é rico Era rico Rico Chamado Filemon Filemon tinha muitas casas Propriedades, fazendas Ele tinha tanta casa Que algumas casas dele Abriu uma igreja Uma mansão dele Em Colossos Virou igreja de Jesus E lá na igreja de Filemon Na cidade de Colossos Não frequentava a igreja Mas a casa Ele tinha muitos escravos E funcionários Dentre os escravos Que Filemon tinha Ele tinha um chamado Onésimo Diga forte Onésimo Onésimo tinha liberdade Dentro da casa Porque ele não só era Um funcionário Mas ele era também Um homem de confiança Frequentava a casa Podia frequentar Os cômodos da casa Era um métri Um gentleman Um gerente da propriedade Servia a mesa Preparava paejas Conhecia vinhos Roupas Mas todo escravo Nessa época Tinha uma identificação Qual era? Perfurava com tutela A orelha direita E perfurando com tutela A orelha direita A orelha ficava com um buraco Demonstrando Ou identificando Que a pessoa era escrava Esse Filemon Escravo Agora Entra Satanás Toma Viver Largadamente Ostensivamente E a história E a história diz que Nas primeiras semanas Que lá ele estava Ele estava Num jantar À noite E foi impedido De entrar E ele disse Mas eu tenho dinheiro Mas só o seu dinheiro Não resolve Aqui não entra Escravo Fujão Diz Mas como você sabe Que eu sou escravo? Seu buraco na orelha Ele segurou O buraco na orelha E quando ele está saindo Da festa Passou Silas Meio escondido Um outro escravo Que por lá estava Diz Rapaz Tu é novo aqui em Roma? Diz Sou, sou novo Então eu vou te dar Uma explicação melhor Para você E te ajudar Você tem dinheiro? E muito Aqui a gente tem No comércio negro de Roma Na 25 de março de Roma Tem um Uma cera Que se comercializa Da cor da pele Aí ele pegou Empurrou assim Diz Eu também sou escravo Aqui ó A cera você compra Com alto preço Coloca E aí ninguém mais Vai saber que você é escravo Você vai poder ser Uma coisa que não é Porque eu descobri Que tem três tipos De pessoas na terra Aquela pessoa Que você acha que é Aquela pessoa Que os outros Imaginam que você é E a única pessoa Que serve para alguma coisa É a que Deus sabe Que você é O Nesmo então Começou a comprar cera Só que a cera Era cara E como ele nunca Tinha vivido aquilo Ele começou a gastar Tudo o que tinha E um dia O dinheiro terminou E quando o dinheiro Terminou O buraquinho na orelha Voltou a aparecer Levante a mão direita Para o céu Pedro de profeta Assim Aponta para o narizinho Que de quem está Do seu lado Diga Não adianta falar Do defeito De ninguém Porque todo mundo Tem um defeitozinho Se é para aplaudir Se é para aplaudir Aplaudir melhor E ele terminou E a realidade Apareceu Fale para mim O Brasil A igreja De Jesus É o único Exército Do mundo Que não Ajunta seus Feridos na guerra Nós somos O único Exército Do mundo Que não Recolhemos Feridos Nós deixamos Os feridos Para morrer Porque o evangelho É a única instituição Na terra Que não tem História O que você faz Não vale nada Evangelho Só vale momento Você pode dar 30, 40, 50 Anos da tua vida Para Deus Se um dia Aparecer um buraquinho Na orelha Você não serve Para mais nada Vão te pisar Vão te sepultar Vão te matar Vão acabar Com tudo Que Deus lhe deu Vão destruir A sua história Não vão se importar Com seus filhos Com a sua família Com a sua índole Com a sua maneira De viver com Deus Não vão se preocupar Com nada Como um rolo compressor Vão passar pela tua história Destruindo tudo E dizer Joga esse maldito Para morrer Porque ele não serve Mais para nada Mão direita Lá em cima Mão esquerda Lá em cima Mão direita No ombro De quem está à direita Mão esquerda No ombro De quem está à esquerda Dá uma chacoalhadinha Neste crente Para lá e para cá Não Incomoda ele Diga Joga para fora O que dói hoje Porque você vai sair De Camboriú Nunca mais Você vai precisar Usar a cera Porque a graça Te aceita Do jeito Que você é O meu Jesus Te entende E ele acredita E ele acredita Em você Olha aqui pra mim Esses homens aqui Filma aí por favor Os pregadores Pastores Pais de família Homens que dirigem igrejas Que tem respeito Filma aqui Pastor Cisino Bernardino Tem Quase 80 anos Há 35 anos Ele cuida Dessa obra aqui Há 28 anos É o tesoureiro Da convenção Do estado De Santa Catarina E aí vem umas pessoas Que eu não sei Nem de onde Aparece Pra falar De Gideões Pra falar De uma instituição Que cuida De 1351 Famílias Escuta aqui O único Lutero Que eu conheço É um bispo Chamado Martinho Lutero Da reforma protestante Que escreveu 95 teses E esse Lutero Nunca cantou rap Esse Lutero Nunca cantou funk Esse Lutero Nunca se promoveu Nas custas de ninguém Eu só conheço Um Jesus Chamado Jesus Cristo De Nazaré Se Jesus Tá aqui Camboriú Levanta o corpo Dessa cadeira E dá um grito De glória Pra adorar Levanta a mão do céu Levanta as duas mãos Pro céu Mão direita No ombro De quem tá Direita Esquerda No ombro De quem tá A esquerda Dá uma chacoalhatinha Neste crente Assim Diga Pra ajudar Não aparece ninguém Mas pra atrapalhar O que tem de gente Diga Faz a tua parte Meu irmão Você não precisa De cera Você não precisa De disfarce Jesus te conhece Do jeito que você é E a graça Te estendeu a mão Um dia Ele quer você assim Trabalha 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 Quem veio aqui Pra somar Quem veio aqui Pra fazer Tira o pé do chão Adora 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 Se satanás Já partiu Em retirada E se aqui Virou palco De milagres Levanta a mão E dá um grito De glória Pra tremer É a cidade De Camboriú Eu vou concluir Escute Segura No mercado De Roma Quem tá lá Quem tá lá Vem aqui Vandere Soca essa câmera Quem tá lá Quem tá lá Pedindo esmola Onésimo Buraco na orelha Cheio de defeito Nisso tá passando Por lá Um guarda Pretoriano Um guarda Pretoriano Me ajuda aqui Pastor Everaldo O senhor é o guarda Pretoriano agora O senhor é o delegado Pretoriano Porque o senhor tem Mais jeito de delegado Do que de guarda Pastor Everaldo Era o delegado Pretoriano Tava com a comitiva Foi comprar uma paeja Uma lagosta Pra fazer paeja Lá no mercado De Roma Nisso ele deu uma olhadinha E viu o buraquinho Na orelha De Onésimo Que tá sem dinheiro Buraco na orelha De Onésimo Ele deu uma olhada E disse É escravo Fujão Não teve outro jeito Foi preso O senhor pegou A algema No caminho Onésimo Era bom de conversa Viu a lagosta Na mão do delegado Pretoriano E disse assim Doutor Se o senhor precisar Eu sou um exímio Cozinheiro E eu faço a melhor Paeja de colossos O doutor gostou dele E disse assim Pastor Moura Lá de Suzano Disse assim Você vai ser O nosso cozinheiro Particular Da casa dos guardas A casa dos guardas Era do lado Da casa da prisão Domiciliar de Paulo Onésimo Onésimo Então começou A preparar A comida Para os guardas E preparando A comida Dos guardas Ele ouvia O que os guardas Conversavam Muito obrigado Pastor Everaldo Onésimo Ficava lá Comigo Onésimo Não só ouvia A conversa Mas a conversa Era mais ou menos Assim Quando Onésimo Ia servir A mesa Paeja Os peixinhos assados Tudo mais Os guardas Conversavam Com o outro E diziam assim Rapaz O Jesus de Paulo Está mais vivo Do que nunca Aí o outro Dizia assim Paulo disse Que teve uma visão Essa semana Ele foi ao terceiro céu E a ele Foi contado Coisas inefáveis Que ao homem Nenhum Foi digno De contar E o conversava Com o outro Era tão lindo Nisso Onésimo Cheio de traumas E problemas Dentro do coração dele Um dia não aguentou E disse pro guarda Pretoriano Doutor Doutor Eu queria pedir Permissão Eu queria pedir permissão Pra conhecer Pra conhecer Esses dois presos Que estão aqui do lado Esses dois presos Que estão aí do lado Aí Paulo disse O guarda disse Dois? Não Aqui do lado Só está preso um Ele disse Não É dois Não É dois Todo mundo fala que é dois Todo mundo fala que é dois Tem um tal de Paulo Tem um tal de Paulo E um tal de Jesus Aí o guarda Que era crente Disse Não meu filho Não Não é só Paulo Porque esse Jesus aí Nem a morte E o inferno Conseguiu segurar ele Você acha que Roma Ia conseguir segurar Esse Jesus dos crentes Aí o guarda Já era crente Disse assim Vou te dar um direito A partir de hoje Você vai fazer o seguinte Você vai Servir a nossa mesa E a mesa de Paulo Entre idas e vindas Onésimo vem Serve Paulo E um dia disse Paulo pra ele Que aceitar Jesus E disse Eu quero aceitar Jesus Como salvador Paulo ora pra Onésimo Onésimo ficou útil Limpava o quarto de Paulo Cuidava de Paulo Servia a mesa de Paulo Ai meu Deus Aí Paulo um dia Olhou pra ele E falou Eu vou te ajudar Ele começou a chorar Passou cedo Lá do Espírito Santo Começou a chorar E Paulo olhou pra ele E disse Fique tranquilo Aonde você morava Ele disse Colossos Paulo respondeu Eu tenho muitos amigos Em Colossos E ele respondeu Pastor Paulo Mas eu pequei Contra o meu senhor Qual era o nome dele Filemón Paulo disse Filemón Filemón é meu filho Na fé Filemón me deve E Onésimo disse Mas eu roubei Filemón Não tem problema Eu vou escrever Uma carta Você vai voltar Lá onde você errou E você vai Consertar a sua vida Você vai entregar Essa carta Na mão dele E você vai dizer E você vai dizer pra ele Que o preço Da sua dívida Já foi pago E que você nunca mais Vai precisar de cera Nem de desfaz Você não vai precisar Mais ter vergonha Do seu passado Nem dos seus erros Você só não pode Apecar mais Mas o que passou Até hoje Tem uma carta De liberdade Que eu vou escrever Pra você Você chega lá E entrega a carta Paulo Prisioneiro De Jesus Cristo E ao irmão Timóteo Amado Filemón Nosso cooperador Paulo O velho E também agora Prisioneiro De Jesus Cristo Te peço Filemón Pelo meu filho Onésimo Que gerei Nas minhas prisões O qual No outro tempo Te foi inútil Mas agora A ti e a mim Muito útil Eu te tornei A enviar E tu Torna A recebê-lo Assim pois Se me tens Por companheiro Recebe-o Como a mim mesmo E se te fez Algum dano Te deve Alguma coisa Põe isso Na minha conta Eu Paulo De minha própria mão Escrevi Eu o pagarei Para não te dizer Que a mim mesmo Tu deves Fica em pé comigo Levante a sua Bíblia Por favor Quem tem uma Bíblia Mais alto que você puder Eliane Silva O senhor do tempo Levante a sua Bíblia Por favor Mais alto que você puder Levante Faz assim Quero uma câmera Pegando isso aí Por favor Chacoalhe Isso Mostra Mais alto Isso Quem crê nessa palavra Então prepara Porque a tua voz Vai chegar onde Ninguém imaginou Quando eu disser Três Você vai repetir Comigo o que eu disser Só quem acredita Quem não acredita Não se levanta assim Diga Diga Satanás Seu sujo O meu passado Não existe mais Porque aqui nas minhas mãos Tem uma carta A cédula contrária A minha dívida A minha dívida Que era contra mim Está cravada Na cruz do Calvário Eu tenho perdão De Jesus de Nazaré Quem acredita Chacoalhe a sua Bíblia Assim Chacoalha Vai Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Mostra pra quem Trouxe do seu lado Diga que está tua liberdade Adore com liberdade Glorifique com liberdade Deixa Deus te usar Deixa a glória De Deus te usar Vai Chacoalha Chacoalha a Bíblia Vai Pega Pega isso aí Pega isso aí Salta com a Bíblia Movimenta a palavra A carta é precatória A carta é de alforria A liberdade dele Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Adora 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 Depois eu continuo Adora De dois em dois Levanta a Bíblia Assim Fica de frente Com quem está do seu lado Levante a Bíblia E mostra pra ele De dois em dois Microfone pra Eliane Silva Microfone pra Eliane Silva Por favor Rapidinho Levanta assim As duas Sua Bíblia Levanta Mostra pra quem está do seu lado Diga Tem uma carta aqui Este é o livro Esta é a palavra Não deixa ninguém te acusar Não deixa ninguém lhe matar Não deixa ninguém dizer Que você não merece Uma segunda oportunidade Quem é melhor do que você Pra te acusar Se Jesus Que é Jesus Não te acusa mais Quem é que vai te acusar O perdão da graça Sobre você agora A liberdade da graça O pecado não te vence mais O pecado não te domina mais O pecado não te acusa mais O pecado não te destrói mais O pecado não te afronta mais O pecado não te domina mais Tem perdão Tem perdão Tem perdão Tem perdão Dá um abraço Neste crente E adora Depois da ilha Abraça pra adorar Abraça pra adorar Eu profetizo em nome de Jesus Chega no tempo de Deus Na tua vida A muralha já caiu por terra Nesta tarde Tudo que tentava Impediu teu ministério Adore Era a mão Levanta a mão direita Pra receber o ministério aí Entrega o que Deus está mandando você Entrega também Entrega, entrega tudo É hoje Que o céu vai te abrir E a glória de Deus Vai descer sobre ti É hoje Quantos querem receber algo especial de Deus Quantos querem algo novo de Deus Quantos querem algo grande de Deus Vem, vem pertinho aqui Dá um passo Dá um passo Levanta a mão do céu Se prepare Pra receber Pra receber Pra receber A glória Se você crer Que está na sua mão Eu vou profetizar Se prepara agora Quem quer Quem quer Quem quer Quem quer algo novo Quem quer algo novo Vai Eu profetizo Que o mar vai se ouvir Eu profetizo Que a muralha vai cair Eu profetizo Com a unção e poder Eu profetizo Só quem quer pregar Acontecer Eu profetizo Só quem quer pregar Levante amor Levante amor Jesus já está rebacando Ali nossa glória Vai embora Eu profetizo Que você vai cantar Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo Se acontecer na tua vida Se acontecer na tua vida O milagre O milagre O milagre O milagre O milagre O milagre Tá acontecendo Tá acontecendo Meu Deus, meu Deus, tem umas caras aqui, tem perdão aqui, tem perdão aqui, tem perdão pra sua família, tem perdão pra sua casa, tem perdão pra sua história, tem perdão pra você, tem perdão, eu profetizo que a muralha vai cair, eu profetizo com função e poder, eu profetizo, algo vai acontecer, eu profetizo sobre teu ministério agora, que todo laço, todo mal, vai embora, eu profetizo que você vai cantar, o hino da vitória, levanta a mão pra cantar vitória, levanta a mão pra cantar vitória, aqui volta pra cantar vitória, vitória no ministério, na vida sentimental, recebe aí, eu profetizo que o mar vai se abrir, eu profetizo que o diabo vai sair, eu profetizo com função e poder, eu profetizo sobre o pai, eu profetizo sobre teu ministério agora, que todo laço, todo mal, vai embora, eu profetizo que você vai cantar, vai cantar vitória, cante, cante adorado, cante, cante profeta, cante, o diabo não vai calar tua voz, vai cantar, vai saltar, vai profetizar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, você vai cantar, vai profetizar, vai cantar, o hino da vitória, começa a cantar, começa a adorar, o hino da vitória Levante as duas mãos lá em cima As duas Eliana e Silva, Deus a abençoe Profeta de Deus, levante as duas mãos Aleluia, segure lá em cima As duas mãos Segure, bem alto, por favor Depois Marcelo diz e Fabiana Coloque a mão direita no ombro de quem está à direita E a esquerda no ombro de quem está à esquerda Você está preparado, meu irmão? Coloque a mão assim, com convicção Com convicção Diga, você vai sair daqui Forte, grita, você vai sair daqui Ele não entendeu, um, dois, três E vai voltar para a sua cidade Armado De autoridade De poder De graça De unção Sua vida Seu ministério Sua chamada Sua casa Não serão mais os mesmos Se prepare Porque você sairá daqui Outra pessoa Da planta dos teus pés Fala Da planta dos teus pés Ao alto da sua cabeça Você recebe agora Autoridade Poder Poder Um são Prepara 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 Tira o pé do chão Salta 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 Tira o pé do chão E cantando Pensar que em todo o tempo Foi só alegria E que nesta vida Eu nunca tive motivos Pra chorar Quem me ver cantando Nunca imagina Que passeia Noites escuras Pensar que minha vida Foi viver feliz E só cantar Olha só Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés voando Com as curadas Dos espinhos E quantas vezes eu dei Porque a dor não soube Segura Vem alto Quem quer Quem quer Estão preparados Neste caminho Estão preparados Pra ser um diabo Mas quando eu pensava Estava só Ao todo poderoso Viver noite Sozinho escondendo Chorar Gemer Renovar As promessas Então prepara Segura aí Eu vou orar E quando eu terminar De orar Deus vai derramar A opção Que está na minha vida Ele vai dar pra você também Tem gente A gente vai se arrebatar Tem gente aí Que vai ter que ser carregada Até aqui em cima Porque vai receber Uma noção agora Peço os olhos Peço os olhos E agora É um É dois E é três Já 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 Eu posso Boa Eu sou Levanta que a mão sim Levanta a tua mão Há um Deus que está A guerrilha das tuas guerras, descansa, descansa, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua família, ele cuida do teu ministério. Aravante o céu, Aravacandarai, levanta a sua mão, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Mas não foi bem assim, o deserto atravessei, o resto doendo passeada, dos espinhos, e quantas vezes eu ditei, porque a dor não suportei. É deste jeito, ó Deus, eu vou morrer, neste caminho, quem sabe você está assim, mas quando eu pensava, estava só, olha, o dor do poderoso, ele aparecia, renovava as promessas. Pega na mão do seu irmão, pega, levanta pra cima, há um Deus que remova aqui, levanta pra cima, há um Deus que remova aqui, levanta pra cima, é pra você essa promessa, é pra você. Lembra da nuvem de dia, fui eu, lembra da coluna de fogo, fui eu, eu fiz pedra, sorra, água, pra você beber, pra você beber, pra você beber, pra você beber, pra você beber. Lembra do caminho no meio do mar, vai cantando igreja, ele cuida de você, ninguém vai te tocar, ninguém vai te meter, e se te acusar, eu defendo você, eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, eu adore. Eu dou, eu dou, eu dou, me assalto, me abaco, eu dou, me tiro, tenho, faço, manda, eu posso, eu sou, eu sou, assim diz o Senhor. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater, e se eu quero te abençoar, quem vai conviver, ele é digno. Levante as duas mãos, manucelos, as duas, lá em cima, de três em três, de quatro em quatro, de dois em dois, fica de frente, mas não encosta em ninguém. Fique de frente com quem está ao seu lado. Levante as mãos, olhe nos olhos dessa pessoa, nos olhos dele, nos olhos dela. Diga, chegou a hora, antes do arrebatamento desta igreja, nós precisamos levar a carta, a palavra, aos onésimos que estão por aí. Nas prisões da vida, nas prisões das drogas, nas prisões da noite, nas prisões da sua alma, nós somos os porta-vozes de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus, Deus conta com você, Deus acredita em você, Deus espera em você, Deus precisa de você. Chegou a hora, chegou a hora, me dá um abraço, abraça forte, segura abraçado aí, segura abraçado. Aleluia! Eu sinto que o vento contrário, está perdendo a força. Abraça quem está no seu lado, segura abraçado aí, profetiza nele, dá força pra ele, dá força pra ela. Estão recuando, deixa a glória de Deus se tocar, crente. Pra mim já está mais do que claro, que Deus veio em meu favor. É o cumprimento da palavra, sobre minha vida. A palavra vai se cumprir na tua vida. Sabia que o meu Deus não havia esquecido de mim. Só levanta a mão quem acredita que Deus não esqueceu. Eu posso já sentir na pele, as gotas desta chuva. Prepara! É uma chuva de vitória, pra mudar minha vida. Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim. Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir. Eu vou tocar o invisível, eu vou provar que é possível. Esperar em Deus e viver pela fé. Eu já, eu já, sinto em meu peito bater forte o coração. Em minha alma uma agradável sensação. Em sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim. Levanta a mão pra receber! Sinta o sabor da vitória! É crer pra ver, crer pra vencer. Crer em Deus e esperar. Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai dar. É crer pra ver, crer pra vencer. É crer pra ver, crer pra vencer. Crer em Deus e esperar. Crer em Deus e esperar. Crer em Deus e esperará. Pra sentir o sabor da vitória que Deus vai dar. É crer pra vencer. É crer pra vencer. É crer pra vencer. De baíra, eu tô sentindo a glória que Deus entrou. É crer em Deus e esperará. É crer em Deus e esperará. Você sabia? É crer em Deus e esperará. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de ouvir. Sente o sabor. Sente o sabor. de sua pele. As corcas desta churre. Leve-me a mão pro outro assim. É uma chuva de vitória pra mudar tu vida. Adora! Eu vou sentir o sabor da vitória que Deus tem pra mim. Eu vou viver pra ver cada promessa se cumprir. Eu vou tocar o invisível. E eu vou provar que é possível Esperar em Deus e viver bem a paz Eu já, eu já Sentei meu peito bater forte o coração Em minha alma uma agradável sensação Eu senti o sabor da vitória Vindo lá do céu e minha direção Faz assim com a mão pra receber a vitória tua É crer pra vencer É crer pra vencer Vem esperar Pra sentir o sabor da vitória Receba a tua vitória Meu Deus, meu Deus É crer pra vencer Vem esperar Pra sentir o sabor da vitória Que Deus vai morrer Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Pra sentir o sabor da vitória Só quem tá recebendo Que Deus vai mandar Muri minha alma uma agradável É só a tua vitória Aleluia